Domingo triste e de luto após uma morte que infelizmente aconteceu há pouco e foi confirmada pela apresentadora Poliana Brita e que já vai ganhar destaque pessoal no Fantástico do dia de hoje. Infelizmente essa grande partida deixou a todos bastante abalados e ao vivo foi anunciada esta triste partida para todo o país que deixou seus familiares e amigos em grande tristeza. Também pessoal neste vídeo de hoje nós temos uma informação que envolve o nosso querido Serginho Groisman, apresentador de enorme sucesso. Chega agora uma informação que envolve o famoso. Também pessoal uma notícia triste que afeta a nossa querida Juju Toddynho, cantora pessoal de 26 anos. Infelizmente uma triste notícia acaba atingindo a famosa artista. Só que antes pessoal, antes de eu trazer essas informações que foram confirmadas, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha a perder nada, nenhum de nossos vídeos. E agora agora sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com essas notícias que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia chega e envolve o nosso querido Serginho Groisman. Acaba de ser confirmada agora pessoal uma informação envolvendo o famoso. Só que antes de eu trazer essa notícia, eu pergunto a você se você gosta de Serginho, se você acompanha o seu trabalho, sim ou não. Deixe aqui abaixo nos comentários para que possamos saber. Pois bem pessoal, neste último sábado, dia 23, o programa Altas Horas se transformou em um verdadeiro mar de emoções, com a presença dos titãs, que estão em torner para celebrar quatro décadas de música. Em um momento tocante, Serginho Groisman, o carismático apresentador, viu sua voz embargar ao lembrar, pessoal, a profunda amizade que mantinha com Marcelo Fromer, guitarrista do grupo, que nos deixou no ano de 2001. Os laços que os uniram eram indissolúveis. Durante a conversa com a filha de Marcelo, Alice, que também esteve presente, Serginho compartilhou sua afeição profunda e infindável pelo pai dela. Abre aspas, queria que você soubesse por mim o afeto incrível e infinito que eu tenho pelo seu pai. E como ele cobrava a amizade, saíamos muito, conversávamos muito sobre futebol, disse o apresentador, que acabou fazendo com que todos que estavam ali no estúdio acabassem caindo no choro. Alice, emocionada, acabou respondendo o seguinte. É muito emocionante ver como, depois de mais de 20 anos, ainda existe um afeto, muito vivo por ele, que foi passado para mim, para o meu irmão e minha família, acabou relatando ela. Ela se encontrava acompanhada de seu irmão mais novo, Max Fromer. A lembrança de Marcelo Fromer, que faleceu tragicamente em um acidente de trânsito em São Paulo, aos 39 anos, permanece ainda viva nos corações. Após, pessoal, Serginho Gorózma acabar se emocionando, muitos seguidores do famoso acabaram lamentando esta partida de Marcelo. E também, pessoal, acabaram ficando emocionados com a atitude de Serginho, de relembrar com grande carinho o seu grande amigo. Mas e você, estava assistindo quando o famoso apresentador acabou se emocionando? Sim ou não? Deixe aqui abaixo nos comentários para que possamos saber. E agora, já vamos para a próxima notícia. Chega agora uma informação que envolve a famosa cantora de sucesso, Jojo Todinho. Chega agora, pessoal, essa informação envolvendo a famosa. Só que antes, eu pergunto a você. Se você gosta de Jojo, você acompanha a famosa? Sim ou não? Deixe aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, a cantora Jojo Todinho, de 26 anos, acabou utilizando as suas redes sociais e acabou expressando uma verdadeira frustração em relação às críticas que ela vem recebendo devido ao seu corpo. Em um vídeo bastante emocional, bastante emotivo, a artista compartilhou sua indignação com os comentários que recebeu depois de postar uma foto de biquíni. Abre aspas. Vim falar sobre algo que tem me incomodado há semanas e que me afetou muito ontem. A respeito da foto que postei. O pior hábito do ser humano é a extrema ignorância. E se você tem dúvidas sobre algo, informe-se. Consulte um médico. Pergunte. Disse Jojo bastante revoltada. Neste desabafo, Jojo Todinho enfatizou que a cirurgia bariátrica não é uma solução mágica. Ela acabou dizendo o seguinte. Eu nunca pedi a opinião de ninguém sobre o meu corpo, porque ele é meu e eu faço o que eu quiser. A bariátrica é um processo individual e só o tempo dirá se foi bem sucedido ou não. O que faz milagres é a lipospiração, não a bariátrica e mudança de hábitos, acabou dizendo a famosa. A cantora também deixou claro que não se importa com a opinião alheia e acabou dizendo as seguintes palavras também. Opiniões devem ser dadas quando solicitadas. Ah, mas você é uma pessoa pública. Não importa, eu continuo não pedindo sua opinião. Olhe para si mesmo no espelho, avalie sua própria vida e veja se realmente tem o direito de julgar a vida de outra pessoa. Acabou detonando o Jojo Toddino sobre essa situação triste que infelizmente ela acabou passando, né pessoal? Uma situação bastante terrível, né? Essas pessoas que ficam comentando, falando mal das outras, falando mal do conteúdo das pessoas e tudo mais, sendo que simplesmente não faz nada para mudar a sua própria vida. É bastante complicado, né? E você, o que você pensa sobre tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chega agora uma informação. A apresentadora, Poliana Brita, acabou interrompendo às pressas a programação e anunciando ao vivo na Rede Globo uma morte devastadora que infelizmente foi confirmada. Ela, pessoal, trouxe uma triste informação que deixou o país em luto. Infelizmente veio a nos deixar e ele, que era bastante conhecido, bastante querido, e ele que se encontrava internado em um hospital particular e recebia, pessoal, tratamentos para sua diabetes, uma condição que vinha enfrentando já há algum tempo. Após sofrer com complicações devido a esta enfermidade, infelizmente, pessoal, ele acabou nos deixando. Familiares e amigos lamentaram muito esta partida, os fãs também lamentaram bastante esta morte, porém, pessoal, o seu legado na música jamais será esquecido. E muitas pessoas acabaram dizendo que ficará marcado em seu coração a voz dele, ficará marcado em suas músicas que ele gravou. Infelizmente, pessoal, acabou nos deixando o grande cantor, o cantor José Dionísio Simões de Jesus, carinhosamente conhecido como Diógenes Ceresteiro. Ele tinha 74 anos. Deixo aqui nossos sentimentos.